Então, gente, boa tarde. Eu sou o Jefferson, eu estou fazendo uma atividade de introdução e edição de vídeos com o Kdenlive, que é o software livre do ecossistema KDE para edição de vídeos. E, bom, essa é uma palestra, essa não é uma oficina. Eu escolhi fazer uma palestra porque eu acho que se eu fosse fazer uma oficina eu ia ter que ficar mais tempo, duas, três horas, e ia também exigir um contato prévio com os participantes, coisa que ia complicar bastante a vida da organização do evento. Eu tenho um contato prévio, pedir para o pessoal trazer computador, pedir para o pessoal trazer vídeo para editar, além de ser algo muito individualizado. Então, eu vou ter uma parte teórica que é um pouco mais extensa, só que essa parte teórica também tem uma razão de existir, que é todas as oficinas que eu vou fazer uma oficina só prática, aí só vem pergunta teórica. Ah, que Linux que você usa? Quando que você começou? Como é que você usa? Isso não é ruim, isso é bom, mas aí eu já estou misturando as duas coisas para que a gente tenha uma visão mais total do que é edição de vídeos em software livre hoje e também do KDE. Eu vou apresentar as possibilidades de uso do Kdenlive para além de uma edição de vídeos para quem trabalha com vídeo. Então, uma atividade boa para quem dá aula, quer editar suas aulas, para quem quer passar o programa em sala de aula, mas também para quem faz pesquisa e precisa do KDE só para transcrever texto, por exemplo, hoje em dia a gente tem algumas possibilidades a partir disso. Ou para quem está editando até vídeo de família, precisa converter formato, tamanho, atividades banais, mas que um editor de vídeo, às vezes, ele facilita por ter uma interface gráfica, por ser mais intuitivo do que baixar algum conversor de vídeo, alguma coisa assim. E dá para a gente estar usando o Kdenlive ao invés de 30 aplicativos de celular, aqueles sites que têm que fazer registro, que vão ficar com seus dados, entre outros. Que aí seriam os usos derivados, que eu chamei assim, para encorajar mais pessoas a utilizar, e depois a gente faz um debate para tirar dúvidas. E aí eu estou aberto a responder tanto perguntas sobre o Kdenlive, mas também sobre design em software livre, edição de vídeo de maneira geral. Lembrando, eu sou designer, eu não sou programador, então eu entendo pouco dessa parte técnica mais dura, por exemplo, por que um codec faz X, outro faz Y, por que um é livre e outro não. Eu sei pouco de questões mais técnicas, renderização. Eu vejo que tem muita gente ligada a vídeo que entende mais isso do que eu, inclusive nas próprias comunidades do Kdenlive. O mestrado e meu doutorado são no planejamento, isso é outro assunto que a gente pode conversar depois, mas um pouco menos relevante para a palestra aqui. Trabalho com software livre acho que mais ou menos há uns seis anos, eu dou assim a data de 2018, que foi quando tinha um computador antigo que deu pau e eu formatei ele já com Linux, daí eu não parei de usar, usei por muitos anos indo ao boot. Eu aprendi a usar software livre, conheci muita gente que usava na universidade, em volta de extensão, principalmente ligada a ativismo, segurança, acho que bastante coisa que veio na esteira das declarações do Edward Snowden de 2013 e em diante, assim, acho que influenciou toda uma geração a estar indo à atividade, todo mês ia lá fazer um rise up novo, uma chave de PGP nova, aí perdi a chave, tinha que fazer outra no outro evento, assinava e depois foi virando padrão e eu tinha alguns amigos que também queriam sair da Adobe, porque para quem não sabe, design gráfico, basicamente o ecossistema é só Adobe e a Adobe mudou em 2015, ela consolidou uma mudança em que você comprava ou pirateava o software para uma mudança por assinatura, que dificultou muito o uso de muitas pessoas, principalmente quem tinha Mac, esses programas por assinatura, até hoje o pessoal tem dificuldade para fazê-los rodar no Linux, então muita gente foi tentando sair da Adobe ao longo dos anos, que bom que caiu agora que é menos importante. E eu aprendi bastante a fazer muita coisa com os programas livres a partir da DebConf de 2019, que eu fiz bastantes materiais gráficos, que foi a DebConf de Curitiba. Enfim, eu vou comentar agora umas vantagens que estariam no slide, mas não sei se tem um adaptador, por outro cabo, não sei se tem como resolver ao vivo assim, mas se não eu vou tentar separar ele de união, aqui que talvez ele rode. Então deixa eu tirar e colocar de novo. Mas assim, eu acho que algumas vantagens dá para a gente falando, enquanto eu estou falando, vocês vão entender, não é tão urgente quanto eu mostrar o software depois. Eu acho que a principal vantagem do software livre é a autonomia sobre os processos, versões dos meus arquivos. Principalmente por isso que eu falei, quando a Adobe mudou de um software pago para software por assinatura, ela fez uma mudança parecida com aquele doc, docx da Microsoft, em que você, com a versão antiga do programa, você não ia mais conseguir acessar direito as versões mais novas. Eu aprendi muita coisa sobre tecnologia mesmo, até Git, eu tenho aprendido mais recentemente. São coisas que para vocês devem ser muito comuns, mas para quem faz um curso de design gráfico não é nada comum. Inclusive, um dos debates mais extensos que a gente tem na comunidade, o opensourcedesign.net, é justamente como é que se adapta ao Git, ou como é que se acha um sistema de versionamento que seja tão bom e tão funcional quanto o Git para as comunidades de design, multimídia, esse tipo de coisa. Não existe nada igual. Experiência com eventos, comunidades e até com trabalhos, que eu já fiz para instituições de software livre. E também uma redução de custos. Eu acho que isso muita gente comenta. Tem a editora Monstro dos Mares, mas tem também a Bárbara Tostes, que tem uma gráfica. São pessoas que sabem explicar melhor e tem mais na ponta do lápis. Eu, no caso, deixo de pagar licenças e uso programas que são mais leves do que programas proprietários. Mas tem gente que economiza assim coisa na ordem dos cinco dígitos, porque a licença empresarial é outra, a compra de softwares ligados a impressoras e outras máquinas é outra. Então, é bastante vantagem quando a gente está usando o software livre nesse sentido, para vários tipos de profissionais. Também tem uma facilidade muito grande, que é a de ensinar não designers a interagir com os softwares. Eu dou bastante oficina para sindicatos e movimentos sociais lá em Santa Catarina. E, principalmente, o movimento social são públicos diversos. São pessoas que, muitas vezes, não têm acesso ao computador o dia inteiro. Então, seria muito doido eu chegar para 30 pessoas e falar assim, olha, agora vocês vão baixar um programa que pesa 11 gigas num site pirata e semana que vem o site foi fechado, vocês vão ter que procurar outro site, vocês vão ter que aprender a craquear todo ano uma versão diferente, porque é só assim que se edita vídeo, é só assim que se faz postagem. Ou vocês vão fazer um cadastro em uma plataforma web, um site, e que, depois de um mês, você vai ter que criar outra conta e outra conta, porque vai virar pago. Ou você não vai ter todos os recursos. Então, acho que o software livre tem essa vantagem da democratização nessa área no audiovisual, em que você mantém o aprendizado de todos os princípios. O que você precisa para saber fazer design, o que você precisa para saber editar vídeo, e até editar áudio e animação, você vai conseguir reproduzir em qualquer software. Então, eu acho que começar pelo software livre, ele é até interessante para quem não advoga filosofia ou quem desistir disso depois. Acho que conservação de versões e formatos, eu já expliquei mais ou menos. E estabilidade dos programas, isso aqui acho que é algo bem pessoal meu. Todos os programas livres que eu já usei, eu acho eles mais estáveis do que os programas da Adobe, inclusive dos programas da Adobe pagos, licença certinho e tal. Isso, acho que na minha experiência, a última experiência que eu tive no estado, em que eu fui ter licença depois de um tempo, isso ficou bem claro. Porém, acho que programas de vídeo, animação, 3D, programas que são mais pesados, todos eles têm um grau de instabilidade que é bem alto. E acho que o Cadenlive é o programa que menos me fez perder trabalho. Ele tem um processo ali que quando ele crasha, ele salva, acho que um pouco mais facilitado que os outros programas. O Blender é um Deus nos acuda, apesar de ser um dos programas mais famosos, um programa de ponta, inclusive no mercado de 3D. Os programas da Adobe, você tem que configurar para ele salvar de 20 em 20 minutos, alguma coisa assim, senão também já era. Embora programas de vídeo é algo bem difícil de evitar, principalmente para os projetos grandes, com muitos efeitos e tal. Acho que é uma coisa que ainda não é demérito do Cadenlive se travar, fechar. É algo que vai acontecer em todos os programas. Acho que as desvantagens que a gente tem entre os programas livres hoje são uma pouca padronização, o mercado. Então, eu quando vou usar o Cadenlive, ele dialoga com o GlaxiAnimator, GlaxiAnimation, que é um programa do KDE também. Mas ele já não dialoga tão bem com o Krita, que é outro programa do KDE. Então, ele tem pouca interação. E uma das coisas que a Adobe faz é que todos os programas interagem de uma maneira um pouco mais fluida. Só que para vídeo isso não é tão necessário. Eu vou explicar um pouco depois, como é que isso se dá. E também falta diálogo para você incorporar vários programas numa mesma mesma workflow, numa linha de produção entre os programas livres. Acho que isso se dá pela própria diversidade dos programas. Isso também é bom, por outro lado. Só que acaba complicando para que profissionais do audiovisual, do design, venham a usar o software livre, porque é uma mudança bem radical no nosso jeito de trabalhar. E também a gente tem uma desigualdade entre desenvolvimento de softwares. O Blender hoje é um programa usado mundialmente. Ele é um programa a nível de mercado, ultracompetitivo. Ele está batendo de ponta com todos os programas do 3D. Aí, de repente, uma galera foi lá e construiu uns plugins para usar BIM, que é um sistema para arquitetura e construção. Então, de repente, o Blender também está batendo de frente com o 3D na área da construção. E ele está crescendo muito. Se vocês abrirem o site, vocês vão ver que existe documentário sobre... Existe um monte de itens gratuitos que você pode estar baixando, que você pode estar incorporando a partir da comunidade do Blender. Só que, ao mesmo tempo, tem uma desvantagem. É uma desvantagem que eu acho que ainda está presente no Cadem Live, que é poucas as comunidades estarem conectadas à cultura livre, de alguma forma. Acho que quanto maior o software fica ou quanto mais a capacidade dele ser um software profissional, as comunidades começam a ficar muito poluídas. Você entra num Telegram, todo mundo te vendendo curso, todo mundo querendo te oferecer serviço. Então, dificulta até um pouco a gente aprender. E uma coisa que não tem a ver com o vídeo, mas o CMYK no Linux é um problema até hoje. Só para a gente evitar aquela pergunta que sempre perguntam no final. Tá, mas eu queria imprimir um negócio. Sempre aparece esse tipo de pergunta. Não é ruim, mas como a gente está falando de vídeo, eu já coloco aqui no slide. Eu acho que qual que são, objetivamente, por que vale a pena a gente investir no Cadem Live, em aprender áudio e vídeo software livre, para além da questão das comunidades, da cultura livre. Acho que vídeo talvez é o tipo de edição que as pessoas mais têm liberdade de escolher programas diferentes. Você vai ver gente de ponta editando vídeo em Sony Vegas, em OpenShot, em Shotcut, em outros aplicativos também proprietários, em Cadem Live também. Que é uma coisa diferente do design gráfico padrão. Que, ah, Photoshop, Illustrator e deu. As opções mobile, elas não têm como substituir muitas coisas que estão no desktop. É quase irreal falar, ah, eu vou trabalhar num projeto grande, em 4K, em 8K, dentro do mobile. Porque primeiro que você não tem um monitor para enxergar tudo o que está acontecendo. Segundo que você talvez não vai ter espaço, muito provavelmente você não vai ter espaço para trabalhar com os arquivos. e por aí vai. Eu acho que o Cadem Live, ele dialoga muito mais com outros programas, como o Blender. Ele não é mutuamente excludente. Você pode fazer parte no Cadem Live, parte no Blender e você vai se perder muito menos do que, por exemplo, se você quer fazer parte no Gimp, parte no Inkscape. Eu acho que ele se encaixa melhor numa linha de produção. E aprender a editar vídeo, tanto a parte teórica quanto a parte prática, também é boa para animação. Quais que são os softwares que a gente tem rapidamente aqui? Livre, Blender, OpenShot, Shotcut, e que não são livres, que têm outras licenças. O Lightworks é uma licença mais confusa. E o DaVinci Resolve, ele é o software que tem sido empurrado. Acho que todo canal hoje tem, não, porque o DaVinci Resolve tem uma edição free, e ela é extremamente confusa, ela só te permite usar algumas extensões de vídeo, e ela te deixa... ela faz de tudo para que tu pague a versão paga. Ela está no limite entre te incomodar um monte e te convencer que tu precisa pagar, comprar o programa. E não é livre. Aqui há uns dados de 2010 que eu consegui achar, que o OpenShot era o aplicativo livre mais baixado, para a edição de vídeo, e o Kdenlive estava lá embaixo. Aqui eu tentei trazer, eu não consegui deixar isso direito, mas hoje, quando a gente abre o FlatHub, ele tem as estatísticas de download, e o Kdenlive é mais baixado que todos os outros programas que estão na FlatHub. Lightworks, por exemplo, não está na FlatHub, o DaVinci Resolve também não. Mas então, entre os softwares livres de edição de vídeo, ele tem sido o mais baixado, com alguns picos. Imagino que esses picos estejam relacionados a quando sai algum artigo em blog, quando sai uma edição nova. Mas ele mantém ali uma média de quase 800 instalações, downloads por dia na FlatHub, que é só uma das lojas que a gente tem de aplicativos de software livre. Mas é a única que eu consegui trazer a métrica mais fácil. Então, ele tem crescido bastante, isso tem aumentado também o número de tutoriais na internet. Eu uso o software livre há 6 anos, eu trabalho com edição de vídeo e imagem, mais de 10 até hoje. Diariamente, quando eu preciso fazer alguma coisa que eu não lembro, eu não sei, eu procuro um tutorial. E eu tenho visto que nos últimos 2, 3 anos, isso tem ficado muito, muito mais fácil para os aplicativos de software livre, que é muito bom. O problema é, novamente, quando a gente vai para as comunidades do Telegram, todo mundo quer te vender curso, outras coisas, e fica um pouco chato. Por que o Cadent Live? Ele é o programa mais simples para usos diversos. Então, aquilo que eu falei no início, a gente só quer cortar um vídeo. Se a gente quer converter formato, se a gente quer extrair áudio para alguma edição de áudio, ou até editar o áudio dentro dele, ele serve. Ele está sendo muito bem atualizado nos últimos tempos. Especial, nos últimos 2 anos, foram muito bons. Tanto para o Cadent Live quanto para o Inkscape. Blender também nem se fala. Ele te possibilita usar muitos formatos de vídeo e muitos formatos de vídeo ao mesmo tempo. Ele não tem os entraves que o DaviC Resolve Free vai ter. E ele não tem briga de formato. Ele não privilegia nenhum nem outro, etc. Já tem muitos tutoriais brasileiros bons, mas pode melhorar. Acho que pode sempre ter mais coisa. Eu vou mostrar também um pouco em termos de recursos gratuitos, que existem poucos, mas têm melhorado. Eu não sei se vocês estão familiarizados com essa ideia de baixar recursos de edição de vídeo. Mas uma coisa que faz com que muita gente opte por programas proprietários é que se você digita no Google animações grátis Premiere, animações grátis Sony Vegas, DaVinci, você vai achar um monte de recurso gratuito para baixar. E os softwares livres não têm tanto. Isso acaba fazendo uma diferença principalmente no mercado de publicidade. Quem trabalha em agências de publicidade às vezes tem que fazer muita coisa para marcas diferentes, para clientes diferentes no mesmo dia. E aí, pela própria sobrecarga do trabalho, acaba tendo que usar um monte de coisas gratuitas que você acha. E os softwares proprietários acabam fazendo esse trabalho de desenvolver uma comunidade e te oferecer todas as coisas gratuitas para que você compre o software deles. E isso tem aumentado no Cadenlive, mas ainda não está, digamos, páreo. E os pontos fracos. Ele tem algumas questões com a performance em 4K, que vai atingir muita pouca gente. Dizem que o OpenShot é melhor para edição de vídeo em 4K. Eu nunca testei. Eu já botei alguns vídeos para testar e foi tranquilo. Mas eu praticamente não trabalho com nada em 4K. Trabalho mais com animação e algumas coisas com edição de vídeos mais curtas. Nunca fiz um filme assim longa, já fiz curta. Ele renderiza vários efeitos em CPU e não em GPU, o que deixa um pouco mais lenta. Mas, novamente, isso vai incomodar quem tem muita coisa para renderizar. Só que ele tem uma renderização em GPU também. Ele tem os poucos efeitos pré-prontos, que foi o que eu expliquei agora. Bugs e instabilidades, acho que como todo programa, e ele não possui versão mobile. Mas, de novo, para quem vai trabalhar com edição de vídeo, a versão mobile é uma coisa que é um pouco contraditória com a boa performance, com o estado da arte do negócio. Bom, isso aqui vem depois. Eu vou, então, abrir o programa para a gente começar a mexer nele. E vou apresentar um pouco para vocês. Essa tela que a gente está vendo não é exatamente a tela inicial. Quando a gente vai fazer uma primeira instalação, vai abrir pela primeira vez o Kdenlive, ele vai apresentar para a gente essa tela. E ela é uma tela bem intimidadora. Eu acho que, primeiro, ela tem algumas diferenças para outras interfaces de programas de edição de vídeo. E ela tem muita coisa. Aba atrás de aba... Agora não pode cair mais. Senão vou ter que mostrar na mão, assim, vai ficar bem... Mas eu aprendi que, se eu tirar e colocar, ele volta mais rápido. Ela tem, assim, eu estou mexendo na esquerda, composições, efeitos, histórico, um monte de coisa. E ainda, se a gente vem aqui em cima, a gente pode personalizar. Eu uso uma tela personalizada do Kdenlive. Depois vocês podem me perguntar depois por que eu uso assim, mas existe uma razão de ser. Ela tem uma aba para efeitos, para cor. Inclusive, colorização de filmes, de vídeos, é algo extremamente complexo. E o Kdenlive tem, ele oferece todos os scopes, que são aquelas partes ali da esquerda para você olhar. Mas só para aprender isso, você tem que aprender a ler scope, entender de cor, um monte de coisa. E a edição de áudio, ele também oferece uma interface para isso. É bem interessante. Ainda, em cima do programa, eu acho que tem duas coisas, é muita coisa, mas tem duas coisas que a gente vai mexer principal. Que é a barra exibir e projetos. Uma das questões é exibir, ela é meio óbvia. Todo programa tem uma aba em que a gente abre todas as janelas que ele possui. E algumas coisas relacionadas a isso. Por exemplo, o layout que eu fiz, eu posso salvar aqui com esse botão de salvar. Uma das coisas que não vem por padrão, eu não entendo porque no Kdenlive, por exemplo, é o navegador de mídia. Eu vou abrir aqui só para vocês verem que o navegador de mídia existe. É uma coisa que muita gente eu já ouvi falando. Ah, eu não quero usar o Kdenlive porque ele não tem o navegador igual o Blender. Eu falei, não, o navegador existe, está ali no canto. Ele está aqui, eu não vou abrir o meu navegador de mídia aqui por motivos óbvios, mas ele facilita muito a gente colocar as coisas para dentro do programa para começar a editar. E a aba de projetos é a aba que vai conter tudo o que a gente precisa para trabalhar. Então, de adicionar clipes, adicionar sequências, renderização, que é o ponto final, mas também opções de projeto. Então, o Kdenlive, toda vez que você adiciona um vídeo nele, ele vai te pedir se você quer mudar o teu projeto. O projeto é o arquivo finalizado que a gente vai ter para as configurações do clipe que você colocou nele. Mas ele também oferece tanto uma série de formatos para que você trabalhe já diretamente nele, e ele até te deixa personalizar e fazer um monte de coisa. Você pode personalizar guias, que é uma questão que te ajuda na hora de renderizar, um monte de outras coisas por essa aba de projetos. Eu acho que é legal perder um tempo ali e olhar bastante. E hoje o Kdenlive também conta com reconhecimento de fala. Ele usa o Vosk e ele te deixa usar o Whisper, que eu acho que o Whisper é da OpenAI, não tenho certeza. Mas o Vosk é uma biblioteca que você baixa e aí você pode fazer reconhecimento de fala. Então, para quem está na academia, por exemplo, sabe que toda vez que você vai fazer um trabalho com entrevista, você vai precisar passar pelo comitê de ética. E a privacidade, por exemplo, é algo que tem que ser respeitado. Acho que 99% dos estudantes de pós-graduação que eu conheço, agora na hora de transcrever, eles vão lá e jogam para o Telegram. Uma pesquisa de saúde, sobre remédios, sobre um monte de coisa, pesquisa em periferias, mexendo com pessoas que já estão numa situação de vulnerabilidade social. As pessoas esquecem e jogam para o transcriber bot do Telegram. Elas deixam o celular com áudio tocando com o Google, o Google digitando. O Kdenlive faz isso. É um programa que ainda você pode editar vídeo, você pode colocar algumas modulações de som. Ele tem, inclusive, um efeito sonoro que é para privilegiar a voz. Então, se você tem um áudio que está com muito ruído, você consegue tratar ele dentro do Kdenlive. Você consegue colocar o reconhecimento de fala, exportar como SRT e depois você converte para TXT ou você usa enquanto SRT. Ele também já vem minutado. Claro, vem como um formato de legenda. Às vezes incomoda, mas a minutagem também é útil quando a gente faz pesquisa. Essa é uma das ferramentas novas que ele tem aí. Saindo dos menus, a gente tem a sequência. A sequência para o Kdenlive é igual a cena do OBS. Acho que o OBS é o programa que o pessoal aprende a mexer mais para fazer transmissão. Então, dentro da sequência, você vai colocar suas fontes de vídeo, fontes de áudio, fontes de foto para trabalhar. Eu vou colocar algumas fontes que eu preparei. Eu peguei alguns vídeos online aqui de Belo Horizonte bem simples para eu estar mostrando para vocês como é que funciona a lógica de linha do tempo, que no Kdenlive ela é diferente de outros. E já está vindo aqui o nosso amigo problema técnico. Ela é um pouco diferente de outros programas. Se sumir alguma coisa, você só dá um grito aí que eu ajeito. Eu vou passar só tudo o que eu queria para dentro. Eu estou falando muito rápido. Acho que eu estava com medo do tempo. Tá bom? Algumas pessoas fizeram beleza, outras pessoas não. Mas beleza. Então, vamos lá. Eu coloquei cinco arquivos aqui. Eu não vou perder tempo explicando como é que a gente renomeia, como é que a gente põe ele dentro de pastas para organizar, porque isso é algo um pouco intuitivo. E depois vocês vão ver. Vocês já viram que o arquivo que está selecionado ele acaba aparecendo nessa tela do meio. Esse é o monitor do clipe e ele é diferente do monitor da linha do tempo, que é esse do monitor do projeto, da linha do tempo, que é esse à direita. Essa diferença é pouca coisa, mas ela faz muito quando a gente trabalha com os projetos maiores. Aí você tem um arquivo de duas horas, então às vezes você vai colocar o compasso aqui dentro da linha do tempo, e você vai dar o play dentro da linha do tempo, ele toca muito mais devagar, porque tem muito efeito sendo renderizado, tem muita coisa ali. Então vai acabar sendo mais útil a gente ter esse monitor de clipe. Mas eu vou mudar para minha interface aqui, em que o monitor da linha do tempo fica no meio, que é para a gente entender como é que funcionam as coisas. Então, a gente sai da sequência e a gente vem aqui para baixo, que é a outra parte do programa que a gente tem que conhecer de corde salteado. A linha do tempo é composta por faixas de vídeo, que são azuis no Cayden Live, e faixas de áudio, que são as verdes. No momento aqui, ele tem duas faixas. Por exemplo, esse vídeo não tem áudio, mas ele acabou colocando junto uma faixa de áudio, porque é um formato que carrega a faixa de áudio junto. Mas quando eu arrasto um arquivo de áudio, propriamente dito, ele não vai ocupar duas faixas e uma foto ou alguns outros arquivos de vídeo não vão ocupar duas faixas. O que significa ter múltiplas faixas? Significa que eu posso passar de uma para a outra. Então, aqui eu vou subir para V2 e A2, A1 e V1. Enfim, posso fazer essa brincadeira. E eu posso interlaçar o áudio dentro do meu vídeo. Então, quando eu botar para tocar... Como é que está o som aqui? O som não está. Vou aumentar o volume aqui, mas o áudio hoje é só ilustrativo. Então, quando você interlaça, você começa a conseguir tocar áudio e vídeo simultaneamente, tocar dois vídeos simultâneos, quando eu quero fazer um corte, alguma coisa assim. Inclusive, o Kdenlive, quando a gente clica o botão direito, aqui no canto esquerdo da nossa linha do tempo, a gente pode inserir. A gente pode inserir trilha de áudio e vídeo, só trilha de áudio, a gente de gravação de áudio para ir narrando diretamente, acima, abaixo, do lado. Todas essas coisas que são mais de ordem de organização do projeto, o Kdenlive te permite fazer. Eu não sei se existe um limite de faixas, mas eu, quando trabalho com animações, depois eu vou mostrar a animação... As coisas que eu vou passar aqui, elas servem tanto para vídeo como animação. Aí, como eu não queria trazer um projeto pessoal meu para não ficar aquela coisa... Ah, o cara está se promovendo, o cara veio aqui fazer propaganda... Eu vou mostrar o video loop aqui da Mini DC, mas todos os efeitos que eu vou mostrar, eles se aplicam para fazer animação também. E vocês vão ver que muito é só repetição e alguns efeitos você baixa pronto e por aí vai. Depois eu vou chegar nisso. Acabei criando uma faixa de vídeo sem querer. Bom, então o que a gente tem que fazer para começar a editar um vídeo é ir passando arquivos da nossa sequência aqui para baixo. Isso aqui já é um vídeo pronto. Se você quer fazer algo simples, que eu quero juntar várias fotos, colocar eles para baixo em ordem já te resolve metade dos problemas. Só que a gente vai querer fazer algumas alterações. E o Kdenlive trabalha um pouco diferente. Quando a gente vai fazer alterações, o que eu digo é colocar alguns efeitos. Ele trabalha um pouco diferente de outros softwares. Com a questão de efeito, ele tem uma pilha de efeitos que é individualizada. E ele tem também algumas transições que eles exigem que a gente use mais do que uma trilha de vídeo, que é algo um pouco singular em comparação com outros programas. Eu já vou chegar e vou explicar o que isso significa. Como é que a gente então começa com modificações, com a edição em si? Acho que a mais fácil é essa da tesoura, que a gente vai passar a tesoura aqui. Eu passei a tesoura em um ponto, volto para a seleção e eu cortei no final desse vídeo. E aí eu posso tirar de ordem, eu posso colocar para trás. Esse aqui eu coloquei o vídeo errado depois, mas só para vocês entenderem. Eu posso cortar, eu posso alterar e eu estou voltando aqui porque eu criei ele inteiro. Eu acho que o corte é a questão mais óbvia, mais imediata que todo mundo precisa. Ele é um efeito que está nessa barra, que tem várias outras questões bem imediatas. De deslize, de ondas e de... O que é esse aqui que eu queria? Não, não é espaço, era grupo. Mas, por exemplo, a gente também... Ah, cortei. Cortei, coloquei um debaixo do outro. Quando eu seleciono com o Shift mais de uma faixa e eu clico Ctrl G, as duas faixas da esquerda estão agrupadas, então eu passo a movê-las junto. Então, quando eu vou cortando, eu tenho a opção de reagrupar. Só que, óbvio, se elas estão separadas, e o que indica que elas estão separadas é que eu posso individualizar elas, toda vez que eu aplicar um efeito eu vou ter que aplicar em uma por vez. Mas esse agrupamento eu acho que ele é muito fundamental para que a gente faça várias coisas. Aí assim, ah, eu toquei esse vídeo aqui... Ai, que coisa. Bem na hora. Eu toquei... Tá, tá vindo. Tô tocando esse... Pô... Será que é por causa de vídeo? Tá. Vou tentar mais uma vez, gente. Quando eu tô tocando esse vídeo, no final ele escurece. Ah, eu não gostei desse escurecimento. Com o simples arrastar, eu vou encurtar ele. Então agora, o final desse vídeo, ele finaliza antes. Antes dele estar com o fade natural que veio do que eu baixei. Então a gente pode acabar encurtando alguns vídeos também de uma maneira não destrutiva. Porque se eu corto com a ferramenta de tesoura, depois eu apago, aquilo foi destruído. Eu vou ter que reinserir a sequência no meu vídeo para cortar. Quando a gente tem que cortar no meio do vídeo, não tem... Desculpa. A gente vai ter que cortar no meio, vai destruir a faixa, daí vai agrupar, vai fazer o que a gente quer. Ou também, outra opção. Veja. O vídeo aqui já começa no agito. Ele não começa do escuro. Eu tenho aqui os fades, que são essas bolinhas que eu arrasto. E aqui eu apliquei um fade in. E esse fade in vai fazer a imagem ir entrando na nossa tela a partir do tempo que ele é controlado a partir dessa bolinha. Aqui eu fiz um bem devagar, mas se eu deixo esse canto verde mais curto, eu vou ir arrumando ele. Esse efeito do fade in já causa algo para a gente, que é a adição de um efeito na pilha. A pilha é como se fosse aquele painel de controle de efeitos de outros programas, mas aqui eles não são mutualmente excludentes. Vai ter vários efeitos na pilha e cada um deles interage de maneira diferente com o nosso vídeo. Só que pela pilha a gente consegue configurar algumas coisas com maior precisão. a duração do fade por segundos e frames, a gente pode também desligar os efeitos na pilha, seja só para renderizar mais rápido, quando a gente está querendo... durante a edição, mas a gente pode desligar porque a gente não gostou, a gente fez um teste, não gostou. Tudo isso a gente vai mexer no canto direito inferior, geralmente, ou no canto direito superior, ou onde a gente colocou a nossa pilha de efeitos. Então, desligo, salvo... O Canine Live tem algo muito legal que é assim, eu botei 10 efeitos em cima de um vídeo. Eu posso fazer isso e eu posso salvar isso como um modelo. E aí, todas as vezes que eu quiser repetir os 10 efeitos simultaneamente, eu só arrasto esses 10 efeitos que estão aqui em cima. Efeitos de vídeo, efeitos de áudio, os efeitos salvos e baixados, efeitos favoritos e download. Isso aqui é muito legal de mostrar, porque o Canine Live tem crescido bastante ultimamente. Hoje a gente consegue baixar toda uma série de efeitos da comunidade. Acho que muitos canais que fazem tutoriais, eles já estão incorporando na loja também. Ele vai te dar o tutorial e ele vai falar que o tutorial já está pronto para você baixar. Quando a gente baixa, ele vai aparecer ou em modelos ou em personalizado. E aqui eu tenho algumas transições que eu já baixei. E aqui eu baixei algumas transições, mas transição não é bem o que está aqui. Mas, por exemplo, efeito glitch. Aí eu vou arrastar... Ai, que saco. Por que vocês não me falaram meia hora atrás? Vamos botar aqui na... Eu achei que não era isso. Porque eu achei que ele... Não, mas eu... Não, pera que ele não mudou. Eu estou tentando mudar. Vamos mudar aqui para a do projetor. Não, é 800. Pera que está diferente ainda. Pô, mas por que ele não mudou? Eu vou tentar colocar isso aqui, que é 16 por 9. Interconfigurações. Acho que agora foi. Nossa, gente. Mas aqui ele me pegou com o programa, né? Como é que ele... Como é que ele retorna aqui no... Cara, mas aqui ele me pegou o programa e ficou menor. E não está maximizando. Deixa eu tentar de novo voltar e trocar sem o cabo. Aí eu vou trocar sem o cabo. E quem sabe ele me ajude aqui rapidinho. Não, por algum motivo ele não está... Ele não está maximizando o Kadenlive aqui no... E aí eu fico com a janela cortada. É, eu vou ter que... Não sei. Eu vou ter que deixar no HD mesmo. Vou colocar o ajustar para a TV. Vamos ver se essa ferramenta muda alguma coisa. Eu achei que era mau contato. Estava achando que era mau contato. Se eu coloco o ajustar para a TV eu vou ter esse problema que eu não consigo... Então vai ter que... Não, vai ter que ficar no HD mesmo. Mas... É gente, mais 10, 15 minutinhos eu já estou acabando também. Desculpa... Ah, que estresse. Agora ele está mudando de sem eu querer. Aplicar, manter... Hum, agora ele me deu um problema. Eu não sei o que ele está fazendo aqui, que agora ele... Foi. Foi, né? É, está indo na verdade. Pô gente, desculpa a interrupção. Devia ter tentado testar de manhã e tal, né? Mas não imaginei que ia ter problema. Bom, vamos lá. Agora vai. Hum, o que eu... Uh, que ódio. O que eu estava tentando fazer é isso, né? Eu apliquei um efeito que eu baixei na loja do KDE. E ali é um efeito de glitch no vídeo, né? Um efeito legalzinho assim, né? Esse efeito é ideal quando a gente, por exemplo... Desligar aqui todos os efeitos. Quando a gente corta só o finalzinho do vídeo e a gente faz, por exemplo, uma transição em glitch de um vídeo para o outro. Ele é muito legal, né? É... Aí ele... Vou jogar o glitch aqui no... Espera aí. Tá. Aqui. Aí voltou certinho. Estava selecionando errado. Quando eu tenho vários efeitos de uma vez, ele tem todos aqui. Eles funcionam individualmente. Uma coisa que eu não vou explicar aqui porque vai me tomar um pouco mais de tempo é os keyframes, né? Que é mais ou menos o momento que você escolhe para que o efeito seja ativado. O KDE Live tem suporte a efeito com keyframe, que é algo que no mercado profissional é muito usado, assim, né? Não tem como editar vídeos mais complexos sem. Eu posso deletar os efeitos individualmente. Então, às vezes eu baixo um efeito online em que tem só uma coisa que eu quero, só essa alteração de cor, por exemplo. Eu vou poder estar usando ela individualmente, né? Esses efeitos online, efeitos mais complexos, eles nada mais são do que uma pilha de efeitos baixada, né? Aplicados individualmente, mas configurados de forma com que eles funcionem em conjunto. Eu vou mostrar um outro tipo de efeitos, que são as composições. Eu vou colocar uma de grão aqui, que é a Grain Merge. As composições, elas não são efeitos que se aplicam na trilha, né? Quando eu seleciono a trilha de vídeo, ele aparece o efeito, né? Vou aplicar, por exemplo, o efeito de transformação. Só pra ter uma ideia, o efeito de transformação, ele tá na pilha, tô com ela selecionada. Quando eu seleciono aquilo ali do meio, que é a minha transição, ele tem uma pilha separado. Isso serve pra que a gente aplique efeito por cima de efeito numa interação de faixas de vídeo. Então, vendo que ela tá nessa faixa de vídeo 2 e na faixa de vídeo 1, isso significa que pra ela funcionar, eu vou ter que ter os vídeos em conjunto, né? Então, eu acabo fazendo uma transição a partir desse efeito. Por exemplo, um surgiu sobre o outro, até deu uma travadinha porque demora pra renderizar. E aconteceu isso, né? Se eu tiro essa composição do meio, vocês vão ver que o vídeo vai simplesmente ser cortado na faixa, vai de uma pra outra com corte, né? Outra composição, assim, que é bem famosa é o wipe, né? Que a wipe, ela é legal. Ó, vou colocar aqui dentro. A transição wipe, que ela tem um monte de efeitos dentro dela, né? Inclusive, você pode baixar, você pode fazer... Tem efeitos que você baixa pra dentro dela. Por exemplo, ele vai fazer uma transição em espiral entre os vídeos, né? Porque eu selecionei a espiral. Daria até, inclusive, pra fazer uma espiral do Debian e colocar no efeito, subir lá, enfim, fazer uma transição desse tipo de coisa, né? Quadrado e barras, né? Então, a gente pode fazer um monte de transição. E essa é, talvez, a principal diferença do Kdenlive pra outros softwares. Porque outros softwares, eles vão ter transições parecidas, mas elas funcionam na mesma faixa de vídeo. Então, eu coloco na mesma faixa de vídeo e coloco a transição entre eles. Do Kdenlive, elas funcionam na diagonal. Então, você vai ter que sempre estar ligado e estar criando outra faixa. Ou você utiliza os outros efeitos da pilha, que são aplicados direto na nossa faixa de vídeo, né? Inserir efeito. Aqui já tem... Ele não tá mostrando na pilha o efeito, mas... Não, tá aqui. Aqui ele já tem o efeito de transformar, por exemplo. Transformar, né? Eu não apliquei, mas ele é um efeito que te permite redimensionar tudo de uma faixa de vídeo, né? Eu posso mandar de um lado pro outro. Acho que é o negócio que mais se usa, né? Transformar. Porque, por exemplo, eu tô usando um projeto que ele é horizontal, né? Ele tá em Full HD. Mas, se eu coloco um vídeo vertical, é a partir, digamos... Esse aqui é um vídeo que eu gravei no próprio... No Mercado Novo aí, que eu reparei hoje que o Mercado Novo não tá no nosso passeio. Talvez seja legal incluir, que eu gostei bastante. Ele é um vídeo vertical. Hoje em dia é muito comum um vídeo vertical, né? Só que se eu filmei no meu celular e eu quero utilizar ele dentro de um projeto horizontal, eu dou o zoom, eu posso também, sei lá, colocar ele mais pro lado, encaixar três, quatro vídeos verticais. O programa permite tudo isso. A transformação, inclusive, é o que a gente vai usar quando a gente tá fazendo o stream, né? Algum stream, alguma coisa assim. Acho que a transformação e um crop, né? Crop é cortar esses vídeos na... É cortar, né? Recortar as extremidades. Então, tipo, se eu quero colocar uma foto minha... Eu me filmei e eu filmei a tela, eu gravei a tela. Eu posso fazer isso no Q&A Live. Eu vou realizar um corte aqui. Aqui ele tá ampliando ao mesmo tempo. Mas o que eu tô fazendo... Deixa eu transformar ele em um tamanho menor. O que eu tô fazendo é transformar um vídeo vertical em horizontal, entenderam? Ele já tá um pouco mais horizontal a partir do recorte das extremidades superiores e inferior. Então, se eu tenho uma filmagem webcam e eu quero encaixar, a gente vai cortar com o crop, vai transformar, vai simplesmente arrastar, né? A gente pode mexer assim. Se a gente quiser, a gente pode, inclusive, escalar por aqui. A gente pode escalar com ou sem a deformação do quadro. Várias opções que a gente tem dentro do programa, tudo já vem instalado. A maioria dos efeitos já vem instalado. Você pode instalar alguns. Eu não conheço todos, eu nunca precisei usar todos. Eu acho que eu nunca vou precisar, mas tem um monte de coisa, né? Então, a gente tem esses primeiros dois efeitos que eles trabalham com a pilha, que são os efeitos mais comuns, né? Os efeitos de transição, composição, que tem uma pilha própria. E os efeitos que a gente encaixa dentro da faixa de vídeo. Existem outros efeitos que eles interagem diretamente com o vídeo, né? Que a gente pode acessar com o botão direito. São efeitos bem simples. Por exemplo, de mudar a velocidade. Então, se eu coloco a velocidade de 200%, ele vai tocar duas vezes mais rápido. Isso inclui o áudio. Se eu coloco uma velocidade de 80%, 60%, 15%, ele vai tocar mais devagar e ele vai se expandir ou se comprimir dentro da linha do tempo, né? Esse é um efeito que funciona assim, que é bem útil, né? A gente alterar a velocidade do vídeo. Porque às vezes você não precisa cortar, você só quer alterar a velocidade. E outro efeito bem útil, ele tá dentro da sequência, que são as tarefas do clipe. Mas o Cadenlive, ele tem um estabilizador de câmera. Eu não sei usar ele, mas tem vários tutoriais ensinando e ele é muito útil. Se eu tô filmando algo andando, esse vídeo aqui é um bom exemplo, né? Só vou desligar o áudio aqui, porque ele é um pouco barulhento. Se eu vou filmar algo andando, eu vou tremendo, né? Muitos poucos modelos de celular têm estabilizadores e, menos ainda, eles têm estabilizadores bons. Então, dá pra ver, tá um pouco reduzido, mas dá pra ver que ele vai tremendo. O Cadenlive, ele tem uma ferramenta nativa de estabilização que serve pra evitar esse tipo de questão, né? Eu acho que esses são os três tipos de efeito principal que a gente tem que saber. Composição, os efeitos de pilha, os efeitos direto no clipe e os outros que também você trabalha direto na linha do tempo, né? Que é o corte. Com isso, a gente vai conseguir editar todo tipo de vídeo e renderizar. Eu vou abrir aqui o arquivo do loop da minidebconf. Pra quem nunca viu, pra vocês entenderem como é que funciona um projeto já editado, finalizado, colocado na linha depois. Ele tá abrindo. Funciona assim. A única coisa que eu não mostrei, mas eu vou mostrar na renderização, essa coisa de guias, que ela é muito, muito útil. Eu vou tocar ele desde o início, vou diminuir um pouco o volume pra não ficar exaustivo, mas eu vou mostrando. Por exemplo, o fundo que tá aplicado é uma imagem, arrastei uma imagem pra linha do tempo. A marca Debian aparece, é um fade-in, que é aquele efeito que eu mostrei. Esse é o único efeito do negócio sendo construído. A única coisa que eu não mostrei, mas ele é um efeito de rotoscopia, que tem muitos tutoriais, tutoriais brasileiros e internacionais, em que você demarca uma área que vai ficar em alfa, em transparência, e você configura pra ao longo do tempo, ele tem uma máscara aqui, ao longo do tempo ela ir desenvolvendo, então aqui são os keyframes no lado direito, aí ela vai desenvolvendo e vai fazendo o efeito que eu quero. Então, vai tocando loop, a marca vem sendo desenhada, esse efeito de texto, meio tecnológico, sei lá, eu baixei. Como é que eu criei o texto? Projeto, inserir clip de título, criei aqui, escrevi alguma coisa, ele já me deu uma série de... Então, aqui eu escrevi com as duas cores, tem uma série de customizações, inclusive, pro texto ir surgindo, como uma máquina de escrever, por aí vai. Isso aqui, de novo, é um fade, tudo que tá aparecendo agora são fade-ins ou rotoscopia. Então, praticamente usei dois efeitos. Isso aqui é transformar, que é o efeito que eu mostrei com keyframe, o mesmo efeito de texto, fade-in, fade-out. Então, assim, com três, quatro efeitos, repetindo ele várias vezes, a gente vai fazendo edições bem complexas. Eu mostrei bem rápido, eu queria ter detalhado essa parte mais, mas eu vi que o tempo é curto pra que a gente tenha perguntas, se tem alguma questão. E só pra encerrar, a renderização, né? Aí, acho que é legal pro Paulo que vai lhe dar depois. Toda vez que eu tô na linha do tempo, se eu clico G, ele me oferece pra colocar uma guia. Essas guias foi aquilo, nas propriedades do projeto eu posso alterar nome, cor, etc. Mas não precisa perder muito tempo com isso. Essas guias, elas vão servir pra gente se orientar, né? Toda vez que tu adiciona uma guia, tu escolhe o nome. Então aqui, patro de patrocínio final, patro ID inicial, por exemplo. E quando eu vou pra renderização, pra etapa de renderização, a gente tem diversas opções, por exemplo, por área da guia. Então, quando eu coloco as guias, ela me permite que eu faça uma linha do tempo na mesma sequência muito longa, eu separo por guias e depois eu vou renderizando guia por guia. Quando eu tenho uma transmissão de um evento, cinco horas direto, o Kdenlive me proporciona que eu possa separar tudo isso por guias. Se eu quiser eu dou nome, eu dou cor, eu faço do jeito que eu gosto. Mas ele me permite, em um projeto só, eu já dar uma saída pra todas elas, né? Acho que é um recurso bem interessante. No mais, questões de renderização, diversos formatos, formatos com aceleração por hardware, né? Placa de vídeo aqui embaixo, por algum motivo ele não... É, quando o efeito não dá pra ser renderizado, ele vai dar algum negócio aqui, né? Então, aceleração de hardware mais a genérica, né? Que tem HD, MP4, é a que mais vai ser usada. Tem sem perda, tem com perda, tem pra dispositivos antigos, tem uma série de coisas. A gente pode alterar o tamanho da saída, a gente pode desativar o áudio, a gente pode pedir pra ele separar o áudio depois. Quando a gente tá dando saída no MP4, a gente pode, inclusive, alterar a qualidade de saída. Então, o Kdenlive pode ser usado pra... Ah, tem um vídeo muito pesado, não tô conseguindo enviar no WhatsApp. Jogo o vídeo pro Kdenlive, já vou pra renderização, diminuo a qualidade, diminuo o tamanho do vídeo e eu consigo dar encaminhamento, digamos assim, pra vários vídeos, pra uma função pequena, né? Que hoje muita gente vai lá procurando na internet, ah, conversor de vídeo online. Aí tu vai lá, tu dá um upload num vídeo no serviço que você não sabe de onde veio. Tu vai pedir pra ele converter, ele vai dizer que tu tem que se registrar. Aí tu se registra, ele vai pedir pra te pagar depois de um mês. O Kdenlive, ele, digamos assim, ele... Em poucas ferramentas, veja, não tô dizendo que é muito fácil, né? Porque todo software demanda uma curva de aprendizado, mas em poucas ferramentas a gente consegue fazer muita, muita, muita coisa, né? Era mais ou menos isso, pra gente acabar no tempo aqui, né? Acho que a gente tem um minuto, mas dá pra fazer umas duas, três perguntas, se houver. E aí eu já vou desconectar o computador, né? Pra não prejudicar aqui o equipamento também. Desculpa falar um pouco rápido, né? Vocês falaram que tava tudo bem, mas acho que no final eu dei uma acelerada. Não sei se ficou alguma dúvida, se vocês querem que eu mostre mais esse último arquivo, que tava mais completo, uma coisa com edição de vídeo, uma crítica também. Pode, claro, todas. É a linha do tempo. Vamos fingir que tava aparecendo aqui a imagem. Quando o editor de vídeo é linear, todos os editores que têm alguma linha do tempo, eles vão dizer que eles são lineares e tal. Só calma, calma. Só que assim, hoje em dia o linear é mais usado quando o editor tem uma linha do tempo contínua. Aquele aplicativo CapCut de celular que todo mundo usa pra fazer montagem, meme, ele só tem uma linha do tempo. E o não linear, às vezes, ele tá relacionado com a possibilidade de várias linhas do tempo, né? Múltiplas faixas de vídeo na mesma linha do tempo. Só que às vezes existe aplicativo que eles estão chamando de linear porque ele tem uma linha do tempo e às vezes ele tem multifaixas. Às vezes eles usam a nomenclatura multifaixas. Quando tá escrito linear, geralmente é associado à linha do tempo. Quando ele diz não linear, ele pode estar dizendo que ele não tem linha do tempo ou que ele tem muitas faixas de uma vez. São nomenclaturas que elas foram alterando ao longo do tempo. Mas diz respeito à existência de uma linha do tempo ou de múltiplas linhas do tempo ou faixas de vídeo, áudio, esse tipo de coisa. Todos eles vão fazer edição, todos eles vão fazer alguma coisa assim. Só que alguns vão trabalhar com essa possibilidade de múltiplas faixas de vídeo e de áudio. Esses são geralmente os mais profissionais, né? Você pode usar um programa que... O Windows Movie Maker, na época que eu usava quando criança, era um programa que tinha uma faixa só. Você pode fazer edição lá. Trabalho de escola a gente fazia, né? Tava aquelas transição bem brega. Só que a partir do momento que você quer evoluir, você vai precisar de um programa que tenha diversas faixas. Só que essa nomenclatura é confusa, porque ela tem a ver com tradução, tem a ver com a mudança que os programas foram tendo, né? Não dá pra se medir só por isso. Geralmente, quando você vai abrir pra baixar, a primeira foto que eles vão mostrar é uma foto do programa em funcionamento, que você já vai bater o olho e vai ver de cara. Se ele tem várias faixas ou uma só. É mais fácil seguir por ali. Não sei se alguém tem mais uma pergunta. Recomendo o GamePinkScape, acho que é muito o suficiente. E aí, por exemplo, você tem vários tipos de edição. Eu vou mostrar aqui um negócio que eu fiz. Aqui, por exemplo, quando eu animei a marca, eu achei mais fácil eu clicar com o botão direito aqui na tela, em extrair o quadro e reinserir ele como PNG, pra fazer esse efeito em que a marca vai diminuindo e vai pra lateral. Eu achei mais fácil esse efeito aqui. Achei mais fácil usar ele como PNG do que agrupar tudo e fazer tudo diminuir. Porque isso ia me dar uma dor de cabeça se eu precisasse ficar mexendo de novo nas coisas. Ele recebe PNG, JPG, TIFF, alguns tipos. Eu não tenho certeza se ele recebe todos os arquivos de imagem. Mas tudo que o Gimp exporta e várias opções de exportações do Gimp, você vai conseguir estar com ele dentro do Kdenlive. Eu até tinha separado aqui, por exemplo, foto do evento. Você joga pra dentro igual. Você vai jogar na linha, na coisa aqui, e ela tá aqui dentro sendo exibida. Você vai editar, você vai colocar efeito nela na pilha, tudo igual. Eu vejo as pessoas usando o Gimp Inkscape em todos os tutoriais, é o que eu uso. O que eu digo é que talvez tenha uma questão que você tem que exportar pra PNG. Eu nunca tentei pegar um arquivo de Inkscape, não SVG, mas um PDF. Eu sei que PDF não lê, mas pegar um arquivo SVG e jogar pra dentro. SVG eu acho que lê, mas talvez um arquivo XCF do Gimp, ele não leia. Então você tem que estar exportando. E isso é uma coisa que poderia ser modificada. Porque, por exemplo, se eu tenho um arquivo XCF do Gimp, se eu pudesse editar ele no Gimp, salvar só em XCF, colocar ele na linha do tempo, eu poderia editar ele mais rápido e sempre ter que exportar um PNG toda vez. Essa é uma das coisas que os programas têm que tentar avançar. O SVG eu sei que ele recebe porque ele trabalha com o Glax Animation, que também recebe. Então isso é uma coisa que os programas têm que estar melhorando. Sei que o Gimp com o Gimp já melhorou isso, por exemplo. É questão de tempo, é questão de ter demanda, de ter desenvolvedor, esse tipo de coisa. Não sei se a gente tem mais alguma dúvida. Agora é o Coffee Break, temos mais cinco minutos. Eu estava mais apressado, achei que alguém ia chegar para fazer aquela coisa meio troca de pneu. assim, né? Mas é isso, gente, então. Espero que eu... Ah, agora foi. Não, eu ia só... É Coffee Break, né, Paulo? Então eu posso só... Caiu aqui de novo, mas eu posso só mostrar aqui para vocês algumas coisas que... Acho que estão em outras atividades para a Debian, da Debian Day, etc. Mas existem alguns sites, comunidades, focados em multimídia, em audiovisual, em design, em artes em si, como ilustração. Inclusive é uma questão que a palavra design acaba, às vezes, muito mais voltado para um gerenciamento de processos e serviços do que para a arte em si, quando a gente vai para o inglês, né? Mas, então, tem algumas comunidades, alguns sites. Vários deles, claro, eles dialogam muito mais com comunidades open source do que de free software, propriamente. Mas, aqui são algumas comunidades e eventos, né? Revistas. OpenPot é um evento, a LibriGraphics é uma revista, mas tem um evento também, tinha, e os outros são comunidades, né? O Creative Freedom Summit é da Fedora, eles também tiveram atividades de Cadenlive ali, no ano de 2023. É uma atividade bem legalzinha em inglês, para quem entende, né? LibriArts também, que traz bastante notícia de atualização de software. Então, quem acompanha o desenvolvimento de softwares da LibriArts, ela traz muita coisa, principalmente em torno de Blender e Gimp. LibriPlanet evento, DebConf evento, AlgoRave tem evento, tem também comunidade de edição de áudio dentro do Debian, né? O meu time. Alguns escritórios profissionais são referência na área e trabalham com o software livre. O estúdio Gunga, eles inclusive fizeram a marca do Cadenlive, eles fizeram parte da interface do Cadenlive. É um estúdio de Brasília. Freehive usa bastante Cadenlive Blender, internacional. A Aura também é internacional. OpenCollective e SustainOS são meio que comunidades. É mais ou menos isso, gente, que eu tinha para mostrar rapidão aí. Eu tenho um site que é um portfólio de design, para quem quiser ver. A maioria do que está ali é feito em software livre, 99%. O que não foi, foi algo que ou eu precisava trabalhar com muitas pessoas e os arquivos já estavam prontos, ou é muito antigo, né? E eu tenho e-mail também, quem quiser entrar em contato, para qualquer coisa, eu estou aí. É disponível. É isso, gente. É mais ou menos isso. Daí para a gente fechar. Aplausos. 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 Aplausos.